Ooooooooooo! Gente, senhoras e senhores! Olha o grau! Pensa não, grau monstruoso, moleque! O bicho tá dando uns graus doidos de 2 ou 3 dedos de altura, rapaz! Vai brincando! Aqui é R6N, malandro! Como diria o Fabio da Horlet, mano? Falando isso, mó saudade de assistir vídeo do Fabio da... Fabio da Horlet volta logo, moleque! Volta logo, tio! Volta logo que a gente tá morrendo de saudade de você, mano! Faz vídeo de onde cê tiver, tio! Se cê tiver no hospital ainda pode fazer vídeo daí! Sei lá, mano! A gente tá precisando de vídeo! Faça vídeo, tio! Mas enfim... Mano, cê viu que brisa que eu dei ontem? Caraca, moleque! Ontem eu dei mó brisada, tio! No final de semana foi tão louco que eu brisei lindo! Tipo, eu esqueci o dia, mano! Eu falei que era dia 13, mas já era dia 14! Comemorei o dia do rock um dia depois, mano! Que brisa, tio! Bom, pelo menos eu comemorei! Pelo menos eu comemorei! Enfim... Cê é louco! Brisei, hein, mano! Mas também o final de semana foi da hora! O maluco nem olha pra abrir a porta, mano! Cê viu? Mas enfim... Bom... Então é o seguinte... Hoje é terça-feira, dia 15! De julho de 2014! 15! Hoje eu acho que eu tô certo, né, mano? Vou ter que botar um calendário na minha moto, mano! Enfim! E como dito, a semana retrasada... É... Nós sabemos que toda quarta-feira o Durão faz o... Um vídeo... Intitulado de Falei Bonito! E pra vocês que estão chegando agora... Teve muitos novos inscritos aí nos últimos dias... O cara deve tá se perguntando... Mas que que é isso, Durão? Falei Bonito! Falei Bonito é o seguinte... Toda quarta-feira eu faço um vídeo... Ensinando uma palavra nova pra vocês! Uma palavra diferente, uma palavra difícil... Sei lá, uma palavra que de repente... Vocês não conheciam! E passam a conhecer! E isso pra quê? Pra vocês falarem Bonito! E então, tio... Vai ficar todo mundo falando Bonito! É bem louco que a gente falou uma palavra nova, mano! Aí depois você chega lá pra sua mãe e fala... Tia, mãe... Sabe o que que eu aprendi hoje? Eu aprendi o significado de inconstitucionalissimamente! Eu aprendi o significado de nulidade! Eu aprendi o que significa subserviente! E daí sua mãe vai chegar, vai olhar pra você e vai falar... Meu Deus do céu, meu filho é um menino inteligente demais! Moleque vive estudando! Fica nesse computador só vendo... Estudando, só vendo coisas assim que vai aumentar o intelecto do menino! Mano, aí você tá tipo assistindo o vídeo de motovlog, tá ligado? Mas o bem louco é que você tá assistindo o vídeo de motovlog, mano! E tá aprendendo uma palavra nova! Tá aprendendo a falar bonito, mano! Então, tio... Toda quarta-feira vai ser assim! Mas, Durão, hoje é terça! Pô, é verdade! Hoje é terça! Bom, mas como eu havia falado duas semanas atrás... O que que acontece? Eu gravava o vídeo na quarta-feira... E eu só ia subir o vídeo a noite, né, mano? Eu gravo o vídeo indo pro trabalho... Enquanto é a noite eu vou subir o vídeo! Aí o que que acontece? Você chegava na quarta-feira e não tinha vídeo! Porque o vídeo só ia... É... É... Conseguir fazer o upload completo do vídeo na quinta! Na madrugada de quinta! Então eu vou gravar os vídeos de terça... Pra que você chegue na quarta e o vídeo já esteja lá! Ó que beleza! Então é o seguinte... Como... Né? Explicado! Toda quarta-feira você tem o Falei Bonito! E o que que... E como é que a gente faz? Como é que a gente escolhe a palavra? É o seguinte... Vocês vão mandar uma palavra pra mim! Geralmente é assim... Quando ninguém manda... Aí eu procuro uma! Mas em regra... Vocês que assistem os vídeos que vão mandar uma palavra pra mim! Certo? Ou seja... Então você pode... Você que tá assistindo esse vídeo hoje... Você pode sugerir uma palavra pra próxima quarta-feira! Ou terça-feira! Sei lá! Certo? Aí você vai mandar uma palavra pra mim... O que que acontece? É até uma forma de você ganhar um salve especial! Tá ligado? Porque a gente vai deixar o salve aí! Como hoje! Por exemplo... Que quem escolheu a palavra de hoje... Foi o Euclides Ferreira Silva Ferreira! Nome grande, né mano? E tem dois ferreiros o nome dele! Então... O Euclides Ferreira Silva Ferreira! Que inclusive... Tenho que agradecer o cara pelos excelentes comentários que ele tem me mandado! Só comentário legal! Tem trocado uma ideia comigo também lá pelo blog! Pelo e-mail lá do blog e tudo mais! Enfim! Euclides! Grande abraço meu parceiro! E você que eu tô ligado que é um novo inscrito... Seja muito mais muito bem vindo ao canal do Durão! Então assim... Faça como o Euclides! Tá ligado? O Euclides sugeriu uma palavra! Então vamos falar dela rapidinho! O Euclides sugeriu uma palavra que inclusive é muito fácil cara! Mas é uma palavra legal pra caramba! A gente não costuma usá-la no dia a dia! E é uma palavra muito fácil! Tanto é que eu anotei aqui ó! Mas eu nem marquei o significado porque eu já sabia! A palavra que o Euclides escolheu é monólogo! Monólogo! E o que que seria um monólogo cara? Você deve tá se perguntando aí! Monólogo! Que diabos é isso! Monólogo basicamente é uma conversa entre uma pessoa só! Vamos dizer assim! Como assim Durão? Tipo o cara que fala sozinho? É! Então o cara que fala sozinho ele tá fazendo monólogo! Eu, nesse exato momento, estou fazendo monólogo! Apesar de eu saber que eu estou falando pra centenas e centenas de pessoas! Olha! Que importante! Centenas de pessoas! Bonito isso né! Então! Apesar de eu saber que eu tô falando pra centenas de pessoas! Tá ligado! Eu tô falando sozinho! Então se eu tô falando sozinho! É um monólogo! Um monólogo também! Você não precisa tá necessariamente sozinho! Você pode tá num grupo de pessoas! Mas se você tá num grupo de pessoas e só você fala! Você está fazendo monólogo! Então por exemplo! Ah! Por exemplo! Quer ver? Quando os caras te deixam no vácuo! Tipo você chega assim no meio da galera e fala! É galera! Vamos pro cinema! Aí ninguém responde nada! Aí você mesmo fala assim! Alguém? Aí ninguém responde nada e você fala de novo! Ah! Então eu vou sozinho! Então você fez o monólogo! Por quê? E aí galera! Vamos pro cinema! Alguém? Ah! Então eu vou sozinho! Pronto! Foram três frases apenas! Mas você falou sozinho! O que aconteceu? Monólogo! Manja? Então o monólogo basicamente é isso! Tá ligado? É uma conversa onde só uma pessoa fala! Isso é um monólogo! Ela pode estar sozinha! Como eu agora! Eu tô sozinho! Sei que eu tô falando pra centenas de pessoas! Mas estou sozinho! Então estou fazendo monólogo! Ou ela pode estar num grupo de pessoas e tá falando sozinho! Uma palestra por exemplo! Uma palestra onde só a pessoa fala! Ela não pede informação de ninguém! Não pede nada de ninguém! Isso é um monólogo! Beleza? Então ó! Espero que vocês tenham aprendido! É... E falando nisso! Toda quarta-feira também a gente lança um desafio! E qual o desafio? O desafio é você montar uma frase com a palavra que foi dita no vídeo! Ou seja, no caso de hoje! Um monólogo! Monte uma frase! Mande a frase nos comentários desse vídeo! Tio! E a frase mais bonita! A frase mais legal! Aquela que tiver mais arrumadinha! Concordância! Tudo direitinho! Bonitinho! A gente vai fazer o que? A gente vai postar lá no Twitter! E lá na minha fanpage! Nós vamos postar em dois lugares! Ó! No Twitter! E na fanpage! Pra todo mundo saber que você tá falando bonito tio! Ó que orgulho da mamãe! Moleque! Todo mundo vai saber que tá falando bonito demais! E hoje a palavra é fácil hein! Monólogo! Muito fácil! Dá pra fazer várias e várias frases mano! Enfim! Deixa eu ver! Eu acho que eu tinha mais alguma coisa pra falar mano! Eu acho que esqueci! É... Ó a loirinha! Ó a gatinha aqui mano! Tá com a mãozinha machucadinha! Tá dodói! Onde que eu tô vendo? Tô vendo tudo pelo retrovisor! Vamos ver se a gente consegue dar uma filmada no rostinho dela pra vocês! Ó lá! Ganharam? Espero que sim! Enfim! Então é... Então é isso aí! Né meu! É... Sugiro uma palavra! Toda quarta-feira aí tem uma palavra nova! O título é Falei Bonito! Você vai... Se você quiser conhecer todas as palavras que nós já falamos! Você pode ir lá no canal e procurar a playlist Falei Bonito! Tem uma playlist lá com todos os vídeos do Falei Bonito até agora! Certo? E... Mano! Se você quer mostrar que você é um cara inteligente demais tio! Manda a sua palavra! De repente é uma palavra que você não conhece e você quer passar a conhecer o significado! Ou de repente é uma palavra que você aprendeu e achou legal pra caramba e quer compartilhar com a galera! Então é isso aí! Eu vou ficando por aqui! Fiquem com Deus! Grande abraço! E até o próximo vídeo!